Se você acordou mais cedo hoje achando que você ia ter o Fortnite Mers, Halloween do Fortnite 2024, hum, você acordou com uma surpresa assim como eu. O evento foi adiado, mas ele foi adiado pra amanhã. A gente vai falar um pouco disso. Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies e gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E no vídeo de hoje, era pra gente ter Fortnite Mers aqui. Acordei bem cedo pra ficar preparado pra ver as coisas todas, quando de repente a Epic Games faz um anúncio falando que a gente não vai ter mais essa atualização hoje, mas ela vem amanhã. Então é por pouco tempo. Eu sei que tem gente aí ansiosa, aguardando o negócio chegar. Eu mesmo tô um pouco ansioso, porque é um dos períodos mais legais que tem pra mim dentro do Fortnite. E infelizmente a gente vai ter que aguardar mais um pouco. Mas pelo menos a gente não vai sair de mãos vazias. Por quê? O trailer do Fortnite Mers vazou. Então a gente vai assistir e vai dar uma olhada no que que tem de novidade. Olha lá. Ok. Temos coisas acontecendo. Coisas acontecendo para todos os lados. Pesadelos Fortnite. Olha o cara correndo. No trailer é sempre assim. O cara passa a serra, o item novo e já estoura o cara, tá ligado? Uma pancada só. Na realidade, a gente tem que dar umas 45 serradas no maluco. Tem muita coisa, velho. O Edward, mão de tesoura, velho. Nossa, tem um bonequinho voando de um lado pro outro, mano. Nossa, você taca ele. Ele vai seguindo alguém. Quero rogar a um ruego. Quero rogar a um ruego. Ai, cara. Corpo trilha que vazou em espanhol, mano. E olha o que a gente tem aí. Venom e Venoma. Ok. Acontecem várias cores aqui. Eu quero dar uma olhada em algumas coisas aqui rapidinho com vocês. A gente tem essa skin aqui, que é novidade. Esse lobinho aqui. A gente tem o Jack, né? Andando aqui atrás, ó. É o Jack, né? O da abóbora lá que a gente viu. Isso aqui a gente consegue ver que é o tal do coliseu maluco lá. Como ele vai ficar. Que já tinha umas abóboras aqui no cantinho dele. Acho que a gente viu em vídeo isso, não viu? Quando a gente falou do Halloween tá chegando aqui ou não. Então, a gente tem um local lá no meio do mapa. Já cheio de coisa. Aqui a gente tem alguns personagens. A gente tem os nomes, que eu vou errar aqui agora. A gente tem o Capitão Gancho, que a gente sabia que tava vindo pra dentro do Fortnite. A gente tem a Malévola, se eu não me engano. E a Cruella. Né? São três personagens da Disney. Ali a Malévola tá mandando a risada do burro, mano. A Epic colocou no trailer a risada do burro. E a minha cara tava na frente da Cruella. Tirei ele da cara da frente da Cruella. E aqui a gente tem dois personagens aqui atrás. Que são padrões. Aqui tá o Rex. E a gente tem uma emote nova de um caldeirão. Que tá bem aqui. E esse local aqui, se eu não me engano, é aquele canto que fica lá em cima na esquerda do mapa. E aqui tá o Lobinho, eu acho. Tava o Ivano ali. Então a gente tem o Hulk, 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 Hulk. Bora, Capitão Gancho. E aí, beleza. Aí aqui a gente tá. Isso daqui, eu não sei se é um modo limitado, tá? Que a gente vai ter pra jogar. Eu gostaria que fosse um modo limitado. Porque essa serra vai vir pro jogo. A chance da gente não jogar com ela é de 90%. Dela ser um lixo dentro do jogo. Apesar dela ter uma mobilidade ali, mas a Epic vai tirar o jetpack. Se não tirar o jetpack, esquece essa mobilidade. Então ele vindo aqui, ó. Bom, isso aqui nunca acontece dentro da parte normal. Nunca. É uma, duas, três, quatro, cinco. Olha quem tá voltando. Bazuca. A bazuca é embaçadeira no modo sem construção. Mas tudo bem. Vieram três com serra. Seguindo ele, ó. É rápido, hein. É rápido. Serrou serrado. Beleza. Algumas skins novas aqui agora. Que no caso é a Mulher Venom e a Agonia. Mulher Venom e a Agonia? É isso? Eu acho que é. E a gente tem um Cavaleiro Black Knight. Da versão do capítulo X. É do capítulo X, né? Só que feito de abóbora. Aqui. Num local que eu não estou conseguindo identificar direito. Ah, esse local... Onde fica isso, velho? Eu sinceramente... É a ilha? Cara, agora eu não consegui identificar não. Mas parecia ser a ilha. Não sei. Agora, aqui eu já sei que é no hotel. Né? O Edward Mão de Tesoura, velho. E olha quem está aqui. A skin que a gente usou na live ontem, velho. Que a gente provavelmente vai usar nesse vídeo agora. Edward Mão de Tesoura. Eu não esperava. Um clássico. Um clássico. Eu acho que esse filme aqui foi o que fez o Johnny Depp explodir, né, velho? Não sei. Talvez tenha sido outro. E esses bonequinhos malditos aqui voando, ó. O capacete desse cara aqui. É o Lobo, ele, então. É o Lobo, né? Está aqui o pelo dele saindo pelo capacete. Mas por que tem esse negócio na cabeça dele? Olha lá. Ele jogou o bonequinho. O bonequinho voou. Estourou no ele. E outra coisa. O trem vai se tornar o trem agora com temática de Halloween. E, além disso, a gente tem a vassoura voltando. Mais uma mobilidade. Ou seja, jetpack mais vassoura. Mais bota do Tony Stark. Mais carro. Mais serra que corre. Está uma maravilha. Está uma maravilha o negócio. Calma aí, 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 calma aí. Quem que é esse aqui? Eu não consigo identificar, cara. Ah, tá. É alguém que está ali, tá. Eu achei que era um... Olha quem está aqui. É o boneco do Jogos Mortais, velho. Ai, meu Deus. E a gente tem aqui mais alguns personagens. Três personagens novos. O Fofo, de Halloween. A mina nova que a gente viu. E ninguém mais, ninguém menos. E Penny, velho. É a Penny aqui. Olha lá. A Penny está aqui. A Penny Ghoul Trooper agora. Meu Deus. A gente vai ter mais uma skin da Penny. A gente está cheio de skin Penny. Eu não posso, né? Eu já falei essa palavra, o nome dela no plural já. E me lasquei com vocês aqui no YouTube. Não só no YouTube, como na Twitch. Você quer rogar um ruego? Mas calma aí. Até o Marshmallow. Marshmallow vai ganhar versão também, mano? Ou a gente vai ganhar um estilo para o Marshmallow que a gente já tem. Legal. E olha só o que esse cara tem. A mochila da Skill. Eu tenho certeza que foi a Epic Brasil que deu um toque nisso daqui, tá bom? Porque os caras são bons demais, velho. Você está doido, mano. É isso. E aí volta aqui para a Agonia e a Shivenon. Pronto. Top. Bom, essas são algumas coisas que a gente sabe que vão vir aí por conta do trailer. Mas tem algumas outras coisas também. Como, por exemplo, a gente vai ter um espantalho que você vai poder se esconder dentro do espantalho. Que nem a gente se esconde no feno, se esconde dentro da lixeira, dentro do banheiro. Parece que a gente vai conseguir se esconder nele e virar com ele. Não tenho certeza. Outra coisa também é o rumor de que esse riozinho aqui, esse negócio aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui que é verde, que a gente ganha o dash, vai ficar vermelho por conta do Mephisto. E para vocês que gostam de um bom Lego Knight, vai ter uma atualização grande também. Provavelmente isso que está mexendo também com o jogo. E teve esse delay. A gente vai poder jogar split screen, tela dividida, o Lego Knight. Quando implementa esse tipo de coisa, a chance de dar errado é grande. Então, né? Pode ser que seja isso que deu o problema. Mas você que joga no console aí, quer jogar junto com teu amigo, teu irmão, teu primo, tua prima, tua tia, tua avó. Você vai conseguir dividir a tela e cada um joga de um lado. Além disso, o passe do Lego Knight. Se foi, ó. Tu clica aqui, não tem mais o passe do Lego Knight. Era para sair o passe hoje. Não vai sair, vai sair amanhã. A gente vai ter um passe exclusivo do Lego Knight com temática do Fortnite. Provavelmente a gente vai jogar, não digo amanhã, mas a gente vai jogar aí terça, segunda-feira. A gente deve jogar um Lego Knight em live para dar uma brincada com o negócio de Fortnite. E é lógico, eles vão trazer mais bundles para dentro do Lego Knight também com a temática de Halloween como casa e etc. E, além disso, uma parceria com o Lego na vida real também. A gente vai ter algumas coisas do Fortnite no Lego. Uma lhama, o banana dividido lá, que ele é o osso de um lado e banana do outro. E, provavelmente, mais coisas muito em breve. Bom, isso é tudo que dá para eu falar para vocês aqui das coisas que a gente tem. Foi bom dar uma olhada no trailer. Porque no ano passado, no Halloween, se eu não me engano, a gente teve pouquíssimas skins. E agora a gente vai ter bastante skin. Embora uma grande parte delas sejam skins de parceria que a Epic está trazendo. Mas tem as originais, como a Penny, com o Trooper, que é a Penny zumbizinha. Algumas skins que eles fizeram, tipo, o Recolor dela, né? Eles mudaram o estilo dela para a temática de Halloween. Tá bom, pelo menos eles estão fazendo isso daí. Mas tem muita skin legal de parceria. Então, eu estou ansioso, já preparo o V-Buck. E eu acho que está na hora da gente fazer aquela maluquice. Domingo, quando a gente faz, vocês sabem que maluquice é. V-Buck, maluquice. Vai ser uma das maiores coisas que eu já fiz em tempos. Tempos, velho. Muito V-Buck. Bom, infelizmente, a gente não vai poder jogar o Fortnite, mas agora... Bom, e a skin que a gente vai jogar é essa daqui, que é a mão, mãozona, mãozinha. Uma skin que eu, quando vi lá na loja, achei esquisita pra caramba, mas eu acho ela legal. Eu não acho ela zoada, não. A proposta dela é ser estranha, né? Ela ser meio que de terror, ela ser feia. Ela é. Não deixa de ser. Fiz um combo maneirinho aqui de Halloween pra gente, com o baúzinho do coração do David Jones. E a pazinha que eu esqueci de qual parceria aqui. Acho que é do zumbizão lá, que tem, cara, tanta parceria, velho. E tem um detalhe, galera. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês ontem. Clicando em skins aqui, a gente vai classificar. A gente tem 1799. Ou seja, amanhã, ou talvez hoje de noite, a Epic soltando skin nova, a gente bate os 800 skins dentro do Fortnite. Nem acredito nisso. Obrigado a todos vocês que usam o código Patriota na loja e acompanham os vídeos, as lives. Vocês que fazem possível eu ter essas skins. Será que a gente vai chegar a 2 mil? Dá tempo? 1.800 é muita coisa. Ok. Ladies and gentlemen, vamos lá. Vamos descer no mundo do Fortnite. Pré-Fortnite Mers. E quando a gente tiver o Fortnite Mers chegando dentro do Fortnite, eu vou fazer de novo o que a gente fez no ano passado. Eu acho que a gente fez. A gente só vai jogar com o skin de Halloween durante o período inteiro. Eu acho que a gente consegue. A gente tem skin suficiente pra isso. A não ser que seja uma skin de parceria. Por exemplo, sai a skin do Tom Cruise correndo sem camisa. Aí eu vou ter que jogar com a skin do Tom Cruise correndo sem camisa. Não tem jeito. Eu vou jogar com as skins que eu for fazer, a Strad skin, se eu for fazer. Então, ladies e gentlemen, vamos lá. Vamos jogar de mão. Então, presta atenção, toda vez que eu elimino alguém, ela tem uma reação. Let's do it. Ok, time. Vamos lá. Vamos descer aqui nessa parte do meio do mapa, já que ela vai mudar. Mais uma vez. A gente tem uma visão aqui. E, se eu não me engano, essa atualização vai até o final da temporada, né? E a temporada começa logo depois de Halloween. É capaz da época que dá uma esticadinha de um, dois dias. Como normalmente se faz. E a gente vai ter a função toda acontecendo. Esse cara tá vindo querer pegar o meu baú. Aham. Talei o dedo. O cara simplesmente louco. Mas ele ganhou de mim, ele tá. Eu não peguei o que eu deveria ter pegado. Não veio baú ali de cima. Isso não é bom pra gente. Eu vou estourar isso aqui, independente da gente ter curas aqui em volta. Porque eu realmente não sei se caiu mais gente aqui. Eu não prestei atenção. Confesso que eu me distraí um pouquinho. Força por cima. A princípio não tem ninguém. Negócio. A gente não sabe onde tá todo mundo, my friend. Mas. Opa. Toma cuidado pra ficar assim. Galera, eu não vou ficar aqui esperando esse cara. E também não vou dar cara. Ó, ele abriu isso aqui, ó. Tá, cara. Sobe, irmão. Ele tava me esperando. Eu vou lá. Se eu vou lá, eu me ferro, tá vendo? Por isso que eu não vou, mano. Era batata de eu tomar. Era 100% de eu tomar. Bom. Não veio nenhum item bom pra gente. A gente só sai. Então a gente tá jogando no horário, galera. É muito cedo agora, né, mano? São quase 7 horas da manhã. Então não esperem um lobby assim. Da insanidade. Mas às vezes acontece, tá? Eu já sei que tem um bot aqui que eu vi ele correndo de longe já. Tinha visto ele zanzando ali. Feito um bobo. Aquele andar meio bote, sabe? Estalou o dedo. Quando estalo o dedo, você sabe que esse foi o sucesso. Temos mais coisa aqui na frente. Então eu vou tirando eles logo. Pra eles não tirarem a nossa glória. Apesar de eu ficar fazendo isso, é ruim. Eu não tenho jetpack ainda. Não tendo jetpack... Já falei pra vocês diversas e diversas vezes. Você não tem jetpack e acabou o jogo, velho. Chegou no late game. Sem o jetpack, você é um alvo extremamente fácil. Você é o alvo mais fácil de todos. Aí vem o cara com o poder do... Nossa, mano. Não dá, velho. Não tem condições. 240 balas. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Ele deu os tiros. Onde esse cara arrumou esse jetpack é um mistério, tá ligado? Eu vou confessar pra vocês que eu adoraria... Oi, 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 oi. Eu adoraria ter... A luva do Starker. Ui, caramba. Me dá isso aqui, mano. Com mira? Sempre batendo ouro em tudo, galera. Sempre, ó. Já vi tudo aqui. Vi aqui. Não tem nada. Fui. Passo o olho aqui assim rapidinho. Nada também. Vazei. Vou lá em cima da nossa região. O lugar que a gente mais caiu nessa temporada é pra essa região aqui. E eu não gosto tanto do deserto assim. Apesar de que normalmente não gosto do deserto. Eu não gosto de usar na turuleza aqui, certeza. Mano, tá com mira isso. Meu Deus. Deus me livre. Tá com mira essa também. Aqui é fogo. Eu apertei o Z aqui, tá? Pra puxar minha picareta. O jogo que não fica. Vamos subir. Que isso, hein? Coisa feia essa, hein? Caramba. Caramba. Não dá, velho. Eles fazem uns movimentos... É literalmente, galera. Eu juro pra vocês. É na hora que eu aperto o botão de atirar, ele se mexe pro lado assim a nada a ver. Mas ele... Eu acho que ele... É tipo o script do LOL, tá ligado? De hack. Ele detecta pra onde eu vou atirar e ele desvia sozinho, mano. É muito difícil de acertar a bot, cara. Às vezes eles vêm andando em linha reta, beleza. Mas quando eles começam a andar de lado, mano... Pelo amor de Deus, é muito difícil. Porque eu tenho que adivinhar até onde o cara tá andando nessa direção. Aí eu atiro e ele faz assim. Tá ligado? É muito treta. Maravilha. A gente tem um jetpack bem aqui em cima. Não sei se vocês conseguiram enxergar. Mas tava mais... Tava roxo. Aqui dentro. Dá pra enxergar um roxinho dentro desse baú aqui, ó. Ó. Me enxerrei. Fui enganado. Acabei de ser enganado. A gente vai saindo com calma. Como não tinham pegado aquele dali... A chance era grande de não terem pegado esse daqui. A chance é maior ainda da epic não me dar o item. Eu vou rodar por dentro do gás. Sem necessidade de eu ir ali. Eu vou descobrir agora. Cara, eu vou pegar a Shuri aqui. Com certeza. Vou usar isso. Daqui a gente já consegue enxergar do lado. Acho que tá sem baú, né? Sem baú mesmo. My people. Bora. Ali tem. Como tem... Muito... Como é que é o nome? Uh. Muito cacto no caminho. Não tem problema da gente levar um daninho. Ih, a gente tá sem ali também. Tá sem ali também. Ou seja, a gente se lasquei esses, né, mano? Não tem problema. Aproveitar pra castar a metamina aqui pra correr. E a gente volta. Acho melhor trocar de carro se for bem. Tá defeito isso aqui. Pelo amor de Deus, mano. Pera aí. Eu usei o tubo do carro aqui agora. Só porque eu tava com a luva na mão. Encheu? Ou ele vai enchendo overtime? Eu não lembro agora se vai enchendo ao longo do tempo. Caraca, velho. Não entendi nada. Juro pra vocês. Não entendi nada. Uh. Tá, galera. A questão de que a gente não tá no lobby muito não, hein, mano? Ele acabou de portar aqui, ó. Descendo ali, ó. Tá me olhando, ó. Não. Ele vazou. Eu não vou pegar o carro dele não, mano. Peguei... Joguei com vocês ontem. Quando eu joguei em live, velho. Eu peguei o carro do Rocket League. O carro do Rocket League é horroroso pra fazer aquele... Vamos tirar. Deve ser bote. É horroroso pra fazer o esqueminha de, tipo, o carro seguindo aqui atrás. Tipo, na ponte. Ah, cheguei na ponte. Sei que é uma linha reta, cara. Não tem muito pra onde ir. Vira e faça assim, ó. Pra tirar. Isso aqui, ó. É muito alto, velho. Deixa eu falar. Aeropole. Saia. Sei lá como é o meu nome. Nossa, piquei entre dois. Tá, eu vou só continuar andando. Deixa eu pegar todas as minhas armas. É uma desvantagem, né? Carreguei todo mundo. Em quem que ele estava atirando? É a minha dúvida. E tinha alguém ali dentro? Eu fiquei entre os dois? Ela entrou ali dentro, ali. Tá lá. Jetpack. Eu sou o único sem jetpack, cara. Olha o outro jetpack vindo. Cara, que eu tô errando de tiro. O quanto eu tô tirando ali, a gente não tá escrito aqui, velho. Duvida. Tinha que ter seguido o outro, mas eu ia tomar desse cara. Não consigo, não adianta. Eu não consigo jogar contra ele. Não consigo. O cara tá lagado, hein, pra sumir. Vira nele, mano. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Agora eu vou ter. Tá dando muito tiro, cara. Tá um negócio feio de se ver. Eu tô ficando com vergonha da quantidade de tiro que eu tô errando. Ainda bem que eu peguei esse negócio aqui. O cara aqui se... O que ele tá fazendo? Ele tá tentando provar que dá pra jogar com o escudo? O escudo é bom. Não acho ruim esse não. Mas não é pra qualquer situação também. Ah, esse bote aqui do caramba. O que, velho? Beleza. Chegou alguém aqui. A gente não pode baixar a guarda, não. Assusto. Baixa a guarda, não, mano. O cara que tomou muito tiro dele tava com uma skin com roupa preta. Tá ali em cima. Essa aqui. O outro cara atirou nele também. Esse é o nosso carro, né? Beleza. Agora que eu tô com o bagulho do Tony Stark, minha mira podre, não faz tanta diferença. O cara que eu tô com o bagulho do Tony Stark, minha vida não vai... Ainda não tem muita diferença. Não vale a pena Melhor ter meu carro Esse cara aqui a gente deu dano pra caraca A gente salvou esse cara, tá? Algumas vezes, inclusive Carregado aqui Ele vai perder o carro dele ali Eu acho que na água Tem dois bots, três bots tretando pra cá Ele não virou pra cá, ele subiu Não é ele aqui Ele tá lá em cima Já vi já Nada disso Nesse cara a gente deu muito dano nesse cara Volta rapidinho Beleza O cara ficou, velho Pra olhar Eles são mim ou acabaram de pegar o medalhão da balsa Tá ali Tá rodando pro lado direito Ele talvez tenha chutado esses tiros Tá, aqui eu consigo atravessar com o carro de uma vez só Vou perder o carro aqui na ponta Ah não, não perdi Beleza Fizou uma manobra ali, né? Pra desviar das balas Ó Tá voando As vezes eu não enxergo Esses caras voando, velho Eu procuro, procuro, procuro Não acho Ele foi pra ilha, mano Pegaram a ilha ali agora Tomar cuidado aqui Ali na frente Tô vendo Até nem tira Que esse cara tá fazendo isso Cara, o cara tava muito louco Esse cara tava loucaço Nossa, ele tava com o luto do mamutão, velho Esse cara tá... Mano, ele não me ouviu chegando Esse cara tá jogando sem som, velho Esse cara não fez sentido Beleza Cara, pior que eu tô achando Que sobrou só aqueles bots Tem um ali Sobrou só aqueles bots Que estavam agarrados Tá ligado? Putz Caraca, eu vim pro lugar errado Já tem um ali, ó Alguma coisa ali Não sei se era NPC Ou se era bot Bot Não sei que tem um aqui na água Vou tirar ele Eles adoram uma aguinha Vocês perceberam? É o skin do ali aí Talou o dedo Cai na ilha, não Nossa, o cara pilota, hein, mano Ah, doido Acabou de cair um pra tempestade Ok Pra tempestade é sacanagem Devia estar preso aqui, ó Na ponte Na ponte dos bots Olha o que a gente tem ali Que isso? O cara tá batendo no afro Pra não atirar nele Não, é um bot mesmo Eu tenho que atirar Me mexendo aqui Porque eu não sei Se tem algum player Atrás de mim Lá, lá Eu atiro os lá Então os dois estão pra lá Um deles é player É isso? Podia jurar que eu via Usando a arma da máquina Não Cara, o cara tá ali Pra mais do lado Eu revelei outro Yep Galera Eu acho que é um player E esse daí Em específico Pelo jeito que ele tá andando Olha lá Ele desceu pelo tchau O cara que eu acabei de matar Tá, velho Caiu 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 Era um player Ixi, tomou um esporro Tá fugindo Beleza Caraca, mano É um É isso, mano Tô segurando Tô segurando Tô segurando Agora não, mãe Pera Pai Pera aí Já vou Eu já vou Não, cara Ele tava com 37 de vida Ah, não Cara Não, não Desculpa, pessoal Ah, velho Não, mano Eu ia dar vitória pra ele, cara Ah, velho Pronto Começou, galera O Halloween não ia começar Ele começou agora Meu Deus do céu Eu já sei que vocês vão falar pra caraca Nos comentários Meu Deus do céu Eu não ia matar ele, cara Pegou uma bala nele sem querer, cara Vocês sabem Eu fico só atirando nele Pro cara lutar E ele vai E ele ganha no final, cara E ele compartilha no grupo Dos amigos dele lá, velho Falando que ele conseguiu levar Uma vitória incrível Meu Deus do céu, mano Ok, I'm sorry Ladies and gentlemen É isso Halloween começou Fortnite Acabou de começar Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Estou um pouco decepcionado comigo mesmo Sempre que isso acontece Eu fico um pouco triste Mas se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like Deixe seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou Do Fortnite Mas das novidades que estão vindo Amanhã Se a Epic soltar a atualização A gente joga ela Se tiver o modo limitado Eu provavelmente vou começar jogando Pelo modo limitado Depois do Battle Royale Se inscreve no canal Se não é inscrito Não perder nenhum vídeo E a gente se vê Amanhã Cedo Eu vou acordar cedo De novo É isso Valeu Falou Eu vou acordar cedo Eu vou acordar cedo